Esse ano Um amigo que me dê a mão O tempo passa E com ele caminhamos todos juntos sem parar Nossos passos pelo chão vão ficar Marcas do que se foi Sonhos que vamos ter Como todo dia nasce Louvo em cada amanhecer Marcas do que se foi Sonhos que vamos ter Como todo dia nasce Louvo em cada amanhecer Esse ano Quero paz no meu coração Quem quiser ter um amigo Que me dê a mão O tempo passa E com ele caminhamos todos juntos sem parar Nossos passos pelo chão vão ficar Marcas do que se foi Sonhos que vamos ter Como todo dia nasce Louvo em cada amanhecer Marcas do que se foi Sonhos que vamos ter Sonhos que vamos ter Como todo dia nasce Como todo dia nasce Louvo em cada amanhecer Marcas do que se foi Sonhos que vamos ter Sonhos que vamos ter Sonhos que vamos ter Sonhos que vamos ter Como todo dia nasce Vem cada amanhecer Acaso o que se for Sonhos que vamos ter Como todo dia nasce Vem cada amanhecer Esse ano quero paz no meu coração Quem quiser ter um amigo Que me dê a mão O tempo passa E com ele caminhamos todos juntos Sem parar Nossos patos pelo chão vão ficar Acaso o que se for Sonhos que vamos ter Como todo dia nasce Vem cada amanhecer Acaso o que se for Sonhos que vamos ter Como todo dia nasce Vem cada amanhecer Acaso o que se for Sonhos que vamos ter Sonhos que vamos ter Como todo dia nasce Vem cada amanhecer Acaso o que se for Sonhos que vamos ter Como todo dia nasce Vem cada amanhecer Vem cada amanhecer Acaso o que se for Sonhos que vamos ter Como todo dia nasce Como todo dia nasce